Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, o Alfredo chega a trazer as primeiras notícias pra gente do setor policial e a gente já começa falando de acidentes, hein Alfredo Neto? Um motociclista ficou ferido após sofrer uma queda com uma moto na área central, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. Infelizmente Ana, ontem foi o recorde, o dia tumultuado com acidentes e vamos começar falando de um que foi registrado às 18 horas e 50 minutos da noite de ontem. O SAMU, Serviço de Entendimento Móvel de Urgência, foi chamado pra comparecer no cruzamento da rua Oscar Marins com a Avenida de Vogado Rosário Congro, na área central, em frente à área da NOB, aonde um homem de 43 anos teria caído de uma motocicleta após tentar passar em um quebra-mola. De acordo com as informações repassadas por ele aos socorristas do SAMU, o mesmo não teria percebido o quebra-mola, a lombada que estava mais à frente, não conseguiu reduzir a velocidade e perdeu o controle ao passar por essa lombada. Com a queda, esse homem acabou sofrendo uma fratura no pé esquerdo e o SAMU, que estava atendendo ali à unidade de suporte básico, pediu o apoio da suporte avançada devido à gravidade da fratura, que era uma fratura exposta. Assim que a unidade de suporte avançada foi ao local, começou a prestar socorro a esse homem, que foi socorrido consciente, orientado, com várias escoriações pelo corpo e foi levado para o hospital auxiliadora, aonde ficam os cuidados médicos. Posteriormente, os militares do trânsito foram informados e registrou o boletim de ocorrência como queda de veículo automotor provocado pelo próprio condutor na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, caso será investigado pela Primeira Delegacia de Polícia Civil. E esse não foi o único acidente, Ana. Tivemos outros acidentes, inclusive menores, que acabaram fraturando o braço ou perna depois de atropelamentos no bairro Vila Nova, entre outros pontos, como no cruzamento da avenida Antônio Trajando com a Eurídice Chagas Cruz no bairro Vila Nova. Infelizmente, tivemos uma demanda de acidentes bastante alta na data de ontem, Ana. Exatamente. Infelizmente, né, Alfredo? Inclusive, dois adolescentes, dois menores, aí ficaram feridos após colidirem uma bicicleta elétrica e um carro. Isso aconteceu no Jardim Cangalha, Alfredo? Isso mesmo, Ana. A rua Eurídice Chagas Cruz ontem teve dois acidentes que chamaram a atenção. Esse que vamos relatar agora foi na parte da noite, por volta de 21 horas e 30 minutos, quando o SAMU e o Corpo de Bombeiros foram chamados no cruzamento da Eurídice com a rua Romeu de Campos, no bairro Jardim Cangalha. Por lá, dois adolescentes que estariam em uma bicicleta elétrica acabaram colidindo em um veículo Fiesta, foram lançados contra o solo e um desses adolescentes, um com 16 anos, acabou sofrendo mais escoriações ali pelo corpo e escoriações ali no rosto também. O serviço de atendimento móvel de urgência esteve no local, socorreu esse adolescente de 16 anos até a UPA, ele estava consciente e orientado. O segundo adolescente foi conduzido também para a UPA pelo Corpo de Bombeiros, que esteve no local auxiliando o SAMU nesse socorro. E o que chama a atenção, Ana, é que no período da tarde, a Eurídice também já teria registrado um outro acidente mais grave envolvendo o adolescente. Dessa vez teria sido na área central, próximo ao cruzamento com Antônio Trajano, onde o motociclista teria colidido ali com um veículo e o motociclista teria acabado sofrendo fratura no braço. Vítima essa que foi socorrida para o Hospital Auxiliadora após a lesão, essa fratura exposta a ser imobilizada por socorristas no SAMU e fazer o transporte dessa vítima para o Hospital Auxiliadora. No período da manhã de ontem, tivemos aquele acidente que relatamos em primeira mão aqui no RCN Notícias, onde dois motociclistas teriam colididos lá no cruzamento da João Dantas com a Maria Guilhermina. E posteriormente, uma hora depois, o SAMU precisou ser chamado na Bruno Garcia com a Júlio Mancini, lá no bairro Jardim Primaveril, onde um segundo acidente teria sido registrado. Lá, era um ciclista que teria sido atropelado por um veículo automotor, um carro, acabando sofrendo uma fratura no rosto. Infelizmente, o trânsito, na data de ontem, registrou bastante número de acidentes. Esse é o que a gente consegue levantar, Ana. Fora aqueles que o SAMU, a polícia, o corpo de um bairro são chamados e as vítimas acabam saindo por meios próprios, por não aguentar esperar o atendimento, por conta da demanda que demandou ontem toda a equipe do SAMU e da polícia militar e também do corpo de bombeiros para atender as ocorrências que foi bastante movimentado no setor policial, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. E, infelizmente, não é só ontem, não. Todos os dias, praticamente, nós temos registros de acidentes de trânsito em Três Lagoas envolvendo os mais variados veículos, motocicletas, bicicletas, bicicletas elétricas, motocicletas, enfim. Está complicada a situação. Nós estamos falando sobre o trânsito há um bom tempo, sobre essa quantidade de acidentes, sobre esse aumento no número de acidentes, porque são muitos acidentes. Olha aí, somente ontem, a quantidade de acidentes registrados em Três Lagoas, isso é que eles, né, que a polícia, o corpo de bombeiros, e o SAMU conseguiram atender. Em muitos casos, as pessoas resolvem ali a situação, cada um segue o seu destino e depois arca com as despesas, e em outros casos, acabam nem arcando com as despesas, mas são muitos acidentes. É muita imprudência no trânsito de Três Lagoas, gente. É a questão de respeitar a sinalização. Eu sempre falo aqui que Três Lagoas é uma cidade bem sinalizada. Até outro dia, uma pessoa me disse, ah, mas tem alguns pontos que faltam sinalização, precisa melhorar a pintura nas faixas elevadas, nas faixas aí de pedestres. Gente, ainda assim, por mais que precisa ser melhorada em alguns pontos, o principal, as pessoas sabem, quando você tira uma habilitação, a primeira coisa que você sabe é que você tem que parar nos cruzamentos. Não dá pra passar direto como a prioridade fosse só sua. Por mais que seja uma avenida, uma rua, as pessoas tentam dar com uma autela, e respeitando os limites de velocidade. A gente vê, né, Alcredo, as pessoas andando com excesso de velocidade em Três Lagoas, sempre na correria, sempre atrasada, principalmente nos horários de pico. É um caos, é uma loucura, gente. Três Lagoas hoje tem mais de 100 mil veículos. São mais de 110 mil veículos cadastrados na cidade. Fora a flota flutuante. Coloca aí mais 10 mil veículos circulando pelas ruas da cidade. Gente, são muitos veículos. O trânsito de Três Lagoas não é um trânsito de 30 anos atrás. Aumentou-se muito. E agora temos ainda essas bicicletas elétricas, infelizmente, adolescentes se envolvendo constantemente em acidentes, porque não tem a habilitação, não tem noção de trânsito. Está complicado, hein, Alfredo? Sim, Ana. Se me permite, eu vou até virar a imagem aqui para quem está nos acompanhando. Vou observar um dos cruzamentos que é mais grave entre as lagoas, que chama a atenção por conta dos números de acidentes que ocorrem. Muitos dos usuários das vias acabam empenhando velocidades acima do 40 km por hora, que é uma velocidade que é calculada por engenheiros de tráfego, que colocam aí como uma velocidade que é o tempo de resposta rápido para o condutor conseguir ver uma situação, conseguir frear a tempo, parar e não ocasionar um acidente, uma vítima, uma colisão, um dano material. O que acontece? A gente vê que Três Lagoas vai evoluindo, as pessoas vão conseguindo adquirir seus veículos, seus bens, como suas motos, seus carros, bicicletas elétricas, e as pessoas não vão se atentando para o trânsito que vai ficando. Aquelas vias que antigamente eram consideradas largas, eu lembro até hoje, Ana, familiares que vinham do estado de São Paulo ficavam admirados com as ruas de Três Lagoas por serem ruas largas, por serem ruas amplas, retas, planas. E isso, o que acontece? Muitos condutores utilizam para empenhar velocidades acima das permitidas nas vias. E isso acaba causando aí um tempo de resposta para quem está conduzindo o veículo acima da velocidade permitida, curto, como a gente acabou de ver na imagem. Uma pessoa, uma bicicleta elétrica, acabou de passar na frente dos carros, não respeitou o parque, não freou. Infelizmente, é assim que acontece em Três Lagoas, nos cruzamentos. Se vem um veículo com uma velocidade um pouco elevada num cruzamento como esse, não consegue frear a tempo, acaba atropelando. O que chama atenção, que às vezes causa até transtorno para alguns usuários das vias, que são as depressões nos cruzamentos, que acabam acumulando água, fazendo aí o acúmulo de barro. Mas essas depressões acabam auxiliando na redução de velocidade de alguns veículos para poder fazer o controle da velocidade desses veículos. Se contar com apenas aí o respeito às normas de trânsito, infelizmente o trânsito acaba virando um caos. A gente vê que o trânsito acabou afunilando, a gente vê que os veículos estão ficando cada vez mais potentes com tecnologias embarcadas que os fazem ter um melhor desempenho de velocidade. E isso chama atenção, Ana, porque acaba deixando os veículos cada vez mais perigosos nas mãos de quem não tem perícia ou simplesmente de quem não respeita a sinalização de trânsito. E a gente acaba vendo que o resultado geralmente é esse. É acidentes, onde pessoas acabam não respeitando. E ciclistas, pedestres, motociclistas, motoristas de veículos são necessários aí se colocar em prática para poder manter aí a segurança de todos no trânsito. Já que ontem eu testemunhei, eu ando no cruzamento da advogada Rosário Congro com a Helói Chaves num semáforo que foi instalado ali próximo à Feira Central, onde desde bicicleta, bicicleta normal, bicicleta elétrica, até uma caminhonete, essas caminhonetes importadas que está sendo um sonho de consumo de muitos, para não falar a marca, mas que está avaliada aí em um milhão de reais. Motorista que tem um cacifo para comprar uma caminhonete dessa, top de linha, então tem um alto poder aquisitivo. Desde um ciclista até um motorista de uma caminhonete importada passaram o sinal verde sem se preocupar que estava na área central, poderia estar sendo filmado, flagrado, ou registrada a ação que estava fazendo ali no trânsito. Infelizmente, vai desde o mais simples ao mais empoderado e avastado financeiramente, que acabam aí colocando o trânsito nessa situação, Ana. Exatamente, infelizmente, o trânsito de Três Lagos está perigoso, está complicado e, enfim, a gente não sabe mais nem o que falar em relação ao trânsito, né? O departamento de trânsito tem realizado várias campanhas educativas, os agentes de trânsito estão sempre nas ruas, polícia militar, é a questão de consciência de cada um mesmo, né, gente?